Fabrício, como é que está a expectativa para disputar a Série B pelo Salgueiro? A expectativa é boa, né? A comissão até confiou no meu trabalho mais uma vez, então fico feliz e espero poder ajudar com um pouco da minha experiência e com meus gols e a minha determinação. Você chegou a assistir algum jogo do Salgueiro agora na Série B? Eu acho que sábado, né? Sábado foi o jogo e assisti a um jogo bastante competitivo. Acho que o time está bem, tem dois jogos ainda muito cedo para que possa definir o que seja o Salgueiro, mas acredito que está bem, acredito que vai dar uma sequência nos jogos aí e a gente com certeza vai ter um bom resultado. Para você ser um atacante alto, o campo lá em Paulista, ser de dimensões reduzidas, isso vai te ajudar a conquistar uma vaga entre os titulares? Pois é isso, isso é o professor que decidir, né? Acredito que primeiro temos que ficar bem fisicamente aí uns 10, 15 dias, depois trabalhar e o Salgueiro vai decidir quem joga, quem não joga, acredito que quando eu entrar vou dar o máximo que eu gostaria e dá bons resultados, vamos sair mais de cima. Na tua opinião, onde é que o Salgueiro pode chegar na Série B? Acho que nós temos que ser bem a lista, eu acho que nós temos que chegar aí a meta entre os 10 primeiros, eu acho que é uma classificação do fato de ser o primeiro ano, sabemos que a Série B não é uma... É uma Série B muito complicada, é um campeonato muito competitivo, então eu acho que é uma décima colocação anônora, nós temos que ter algo muito, muito bastante boa só.